Olá queridos amigos, neste capítulo 4 continua o desenvolvimento dos benefícios da sabedoria. Através da semelhança entre os ensinamentos que um pai terreno dá aos seus filhos, somos exortados a reter em nosso coração as palavras que o Pai Celestial nos ensina. O primeiro ensinamento se encontra nos versículos 2 e 4. Não abandones a minha lei, guarda os meus mandamentos e viverás. Essa exortação sempre esteve presente ao longo da história do povo de Israel, pois repetidamente se desviou dos mandamentos de Deus e sofreu as consequências de seus atos. A lei é o fundamento do reino de Deus e aqueles que fazem parte de seu reino são chamados a obedecer a sua lei. O segundo ensinamento do capítulo 4 é adquirir sabedoria e inteligência. Provérbios 1, 7 e 9 e 10 fornecem as informações necessárias para adquirir essas qualidades. Para alcançar a sabedoria deve haver temor, isto é, reverência, admiração e respeito por Jeová. Além disso, somos informados de que somente através do conhecimento do santo encontramos inteligência. Entender isso nos traz de volta o nosso capítulo, pois no versículo 8 descobrimos que o Senhor está disposto a nos engrandecer quando o engrandecemos e a nos honrar quando o abraçamos. O terceiro ensinamento de Provérbios 4 é uma exortação para ficar longe do caminho dos perversos e ímpios. As palavras expressas pelo Pai são contundentes. Uma chamada de atenção é feita para aqueles que trilham o caminho do mal. Ele nos diz, deixe isso, não passe por isso, saia de perto do mal. Repetidas vezes o povo de Israel se desviou do caminho que ele preparou. Isso não acontece conosco hoje? O chamado do Pai é que andemos no caminho dos justos, que é como a luz da aurora, que aumenta até o dia ser perfeito. O próximo ensinamento é um chamado para que nossos caminhos sejam retos. Para isso, o Pai oferece alguns conselhos. Ele nos exorta a tirar a maldade de nossa boca e a iniquidade de nossos lábios. Além disso, menciona que dirigimos nosso olhar para o que é reto e que examinemos o caminho em que caminham os nossos pés. O último conselho que o Pai oferece para que nossos caminhos sejam retos, encontra-se no versículo 27. Não se incline nem para a direita nem para a esquerda. Afaste os seus pés do mal. Deus provém ensinamentos para todos que o ouvem. Hoje podemos ser aquelas pessoas que são abençoadas, porque guardaram no coração os ensinamentos do Pai Celestial. Hoje o Senhor nos convida não só a guardar suas palavras, mas também a torná-las concretas em nossas ações. E aí, você vai obedecer? Eu creio que sim. Que o nosso Pai querido acompanhe você no dia de hoje.